Yuri Martins que tá tocando, acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando no meu pau, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até embora Não para que tá legal Yuri Martins que tá mandando, vai na vinha vai solta Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sentando na piroca Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sentando na piroca Esse é o Yuri Martins, que vai te dar o papo É o Yuri Martins, que vai te dar o papo Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Só couro brabo é o Yuri, mão de ouro que tá viciando rápido Combinação perfeita é sex, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curti na onda Bagulho alto é nós dois lá, condicionado Eu viajando, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vem, 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 vem Elbis E o Yuri Martins Tem rua de São Paulo, não tem giz E o Yuri Martins que tá tocando Acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando no meu pau, uau Vai que tá fenomenal, uau Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal E o de Martins que tá mandando, maravilha vai te soltar E o de Martins que tá mandando, maravilha vai te soltar Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sentando na piroca Aquece a periquite, vem sentando na piroca Aquece a periquite, vem sem, vem sem, vem sem, vem sentando na piroca Esse é o Yuri Martins, que vai te dar o papo É o Yuri Martins, que vai te dar o papo Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Desce e sobe, senta no caralho, aqui no campanário Só couro brabo é o Yuri, mão de ouro que tá viciando rápido Combinação perfeita é sexo, cerveja e maconha Novinha viciou, tá tudo curti na onda Bagulho alto é nós dois no ar condicionado Eu viajando e tô, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Parou? É o Pilbiz E o Yuri Martins Ferro de São Paulo, não tem jeito Canal fake Sou eu porra, é o trem Me pica Amém